Queridos amigos, é com grande alegria que me dirijo a vocês todos, amantes do futebol, pela ocasião da abertura da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Quero enviar uma salvação calorosa aos organizadores e participantes, a cada atleta e torcedor, bem como a todos os espectadores que, no estádio ou pela televisão, rádio e internet, acompanham este evento que supera as fronteiras de língua, cultura e nação. A minha esperança é que, além da festa do esporte, esta Copa do Mundo possa tornar-se a festa da solidariedade, entre os povos. Isso supõe, porém, que as competições futbolísticas sejam consideradas por aquilo que, no fundo, são um jogo e, ao mesmo tempo, uma ocasião de diálogo, de compreensão, de enriquecimento humano recíproco. O esporte não é somente uma forma de entretenimento, mas também, eu diria, sobretudo, um instrumento para comunicar valores que promovem o bem da pessoa humana e ajudam na construção de uma sociedade mais pacífica e fraterna. Pensemos na lealtade, na perseverança, na amizade, na partilha, na solidariedade. De fato, são muitos os valores e atitudes fomentados pelo futebol que se revelam importantes não só no campo, mas em todos os aspectos da existência, concretamente na construção da paz. Nesse sentido, queria sublinhar três lições da prática esportiva, três atitudes essenciais para a causa da paz. Em primeiro lugar, o esporte ensina-nos que, para vencer, é preciso treinar. Podemos ver nesta prática esportiva uma metáfora da nossa vida. Na vida, é preciso lutar, treinar e esforçar-se para obter resultados importantes. O espírito esportivo torna-se, assim, uma imagem dos sacrifícios necessários para crescer nas virtudes que constroem o caráter de uma pessoa. Se para uma pessoa melhorar é preciso um treino grande e continuado, quanto mais esforço devra ser investido para alcançar o encontro e a paz entre os indivíduos, entre os povos, melhorados. É preciso treinar tanto. O futebol pode e deve ser uma escola para a construção de uma cultura do encontro, que permita a paz e a harmonia entre os povos. E aqui vem e nos ajuda uma segunda lição da prática esportiva. Aprendamos o que o farplay do futebol tem a nos ensinar. Para jogar em equipe, é necessário pensar em primeiro lugar no bem do grupo, não em si mesmo. Para vencer, é preciso superar o individualismo, o egoísmo, todas as formas de racismo, de intolerância e de instrumentalização da pessoa humana. Não é só no futebol que ser fominha constitui um obstáculo para o bom resultado do time. Pois quando somos fominhas na vida, ignorando as pessoas que nos rodeiam, toda a sociedade fica perjudicada. O segredo da vitória no campo, mas também na vida, está em saber respeitar o companheiro do meu time, mas também o meu adversário. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida. Que ninguém se isole e se sinta excluído. Atenção! Não à segregação. Não ao racismo. E se é verdade, que ao término deste Mundial, somente uma seleção nacional poderá levantar a taça como vencedora, aprendendo as lições que o esporte nos ensina, todos vão a ser vencedores, fortalecendo os laços que nos unem. Queridos amigos, agradeço a oportunidade que me foi dada de lhes dirigir estas palavras neste momento. De modo particular, a excelentíssima presidenta do Brasil, senhora Dilma Rousseff, a quem me saúdo. E prometo minhas orações para que não faltem as bênçãos celestiais sobre todos. Posta esta Copa do Mundo, transcorrer com toda a serenidade e tranquilidade, sempre no respeito mútuo, na solidariedade e na fraternidade entre homens e mulheres que se reconhecem membros de uma única família. Muito obrigado.